Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar a respeito do Röven Feuerstein, o trabalho que ele fez com relação ao desenvolvimento cognitivo e as suas relações com o Trivium. Bom, para quem não sabe, o Trivium é um conjunto de três disciplinas, gramática, retórica e lógica, que são partes dos estudos chamados artes liberais. Então, nesses estudos, o aluno se desenvolve no que diz respeito propriamente à linguagem, à gramática, na relação entre as palavras propriamente, a lógica, que envolve a relação entre proposições e raciocínios, propriamente, e a retórica, que faz com que o aluno desenvolva, então, a arte de se expressar da maneira adequada para o público adequado. E o que tem a ver uma coisa com a outra? O trabalho do Röven Feuerstein, que foi um trabalho ali desenvolvido no século XX, e o Trivium, que são disciplinas que são estudadas, no mínimo, desde a Idade Média. Então, o que acontece? Tanto em um campo de estudos, que seria a aprendizagem mediada, que foi o que Feuerstein desenvolveu, quanto no outro, que é o Trivium, há sempre, de modo explícito ou implícito, o foco no desenvolvimento do aluno. E esse desenvolvimento da pessoa, ele se dá no que diz respeito às funções cognitivas. Então, as funções cognitivas são desenvolvidas tanto na pessoa que passa pela experiência de aprendizagem mediada, quanto na pessoa que estuda, com uma certa diligência, com um certo cuidado, as artes do Trivium. E nós vemos que Feuerstein, ele deixou de maneira muito explícita, de maneira, ele deixou muito claro quais são as funções cognitivas que os seres humanos possuem, quais são as deficiências, quais são os atos mentais, quais são as mudanças que ocorrem e micro-mudanças que ocorrem quando uma pessoa passa pela experiência de aprendizagem mediada. Então, Feuerstein, ele desenvolveu essa arte do desenvolvimento cognitivo, por assim dizer, de maneira bem detalhada e bem clara. No Trivium, por outro lado, nós temos as artes da linguagem que são ferramentas para que uma pessoa observe a realidade e perceba quais são as relações que existem na realidade e que, através, então, dessas ferramentas, ela consiga elaborar pensamentos, em primeiro lugar, na verdade, perceber a realidade, elaborar os seus pensamentos de acordo com a realidade percebida e depois expressar esses pensamentos elaborados. Então, nós vemos que no Trivium, aqui, eu acabei de descrever, por assim dizer, as três fases do processo cognitivo. A fase de input, que contém aquelas funções cognitivas para percepção da realidade, por assim dizer, ou seja, de recepção. As funções cognitivas da fase de elaboração, ou seja, a pessoa elaborar aquele material recebido. E a terceira fase, que é exatamente a expressão, ou seja, a fase de output, que são aquelas funções cognitivas relacionadas com a expressão e comunicação. Então, nós temos, tanto no Trivium quanto no trabalho do Feuerstein, esse foco no desenvolvimento da pessoa no que diz respeito a essas três etapas. Só que a abordagem é diferente. A abordagem do Feuerstein, especificamente do seu programa de enriquecimento instrumental, ela é uma abordagem diferente de uma abordagem do Trivium. No Trivium, há muitos aspectos relacionados às categorias do ser, que são ali como um requisito para que a pessoa desenvolva as suas funções cognitivas no que diz respeito à percepção. E no Feuerstein, há mais um tratamento mais prático do desenvolvimento dessas funções cognitivas. Os instrumentos do Feuerstein, eles têm mesmo esse foco prático. São vários instrumentos, vários exercícios, pelos quais o mediado, o aluno, o mediado passa para que ele, então, desenvolva esses três grupos de funções cognitivas. E no Trivium, o aluno vai estudando aquelas artes da linguagem e essas funções cognitivas acabam se desenvolvendo sem que o aluno necessariamente tenha consciência das funções cognitivas. Então, as duas ferramentas, o Pei e o Trivium, acabam chegando no desenvolvimento do aluno, do mediado, por vias diferentes. É claro que no Feuerstein, você tem algo muito mais detalhado, muito mais elaborado, muito mais sistemático do que no Trivium. Pelo fato de o Trivium ser um conjunto de disciplinas que vem sendo estudado há séculos, é difícil haver um material sistemático para o estudo do Trivium. Normalmente, você acha partes das disciplinas gramática, retórica e lógica em materiais separados e você vai mais ou menos juntando a um ou outro livro que, de fato, tem um conjunto de exercícios e de conteúdo mais específico e mais direto, como uma apostila, por exemplo. Mas o trabalho do Feuerstein é muito mais sistemático e muito mais voltado à prática do que propriamente o Trivium. O Trivium, ele dá um trabalho primeiro para você achar o material, depois para você entender mais ou menos do que se trata e depois para você fazer o devido estudo. No Pei, no Programa de Enriquecimento Instrumental, se você tiver o contato com os materiais, você percebe que a parte teórica é muito bem explicada, de maneira muito clara. a cada um dos instrumentos, a cada exercício dos instrumentos, eles são explicados também de maneira muito clara. Então, há uma certa diferença no que diz respeito ao conteúdo, à apresentação do conteúdo, mas o desenvolvimento cognitivo do mediado acontece tanto no Pei quanto no Trivium no final das contas. Só para vocês terem uma ideia, essas são as funções cognitivas que o Feuerstein, então, descreve. Na verdade, essas são as deficiências cognitivas, ou seja, as funções cognitivas que são deficientes e que podem ser desenvolvidas tanto pelo Trivium quanto pelo Pei. Por exemplo, falta de ferramentas verbais receptivas e conceitos que afetam a discriminação. No Trivium, através do estudo da linguagem, no que diz respeito em sua relação com o ser, ou seja, com a realidade, ele é um estudo em detalhe que fornece muitas ferramentas verbais, categorias de pensamento, para que o aluno consiga, de fato, desenvolver essas ferramentas verbais receptivas e conceitos, e consiga ter uma discriminação boa quando está ali em contato com a realidade. Uma outra deficiência cognitiva é a falta da necessidade de precisão e exatidão na coleta de dados. No Trivium, principalmente na parte relacionada à lógica, a coleta de dados é um elemento que é muito praticado. Uma outra deficiência cognitiva é a inadequação na percepção da existência de um problema e, consequentemente, em sua definição. Tanto no Trivium quanto no Pei, principalmente nas partes relacionadas à inferência, dedução, indução, silogismos. Ali você aprende, então, a perceber problemas. Incapacidade de selecionar dados relevantes dos não relevantes na definição de um problema. Com o estudo das dez categorias de Aristóteles, você consegue perceber ali quais elementos são essenciais e quais elementos não são essenciais na definição de um problema. Então, aqui você tem uma lista, você pode pausar o vídeo e ver essa lista das deficiências cognitivas e perceber, então, ali que tanto no Trivium quanto no estudo da aprendizagem mediada, mais especificamente do programa de enriquecimento instrumental, o mediado ou aluno vai ter, então, essas funções cognitivas desenvolvidas. Em outros vídeos eu vou falar mais sobre essa relação entre Trivium e Pei. Aqui foi somente uma introdução, um resumo bem superficial, na verdade, mas somente para você ter uma ideia de que há essa relação entre essas duas modalidades, ou duas disciplinas, o Trivium e o Pei. Então, espero que você tenha gostado. nos vemos em uma próxima oportunidade. Compartilhe este vídeo com aquelas pessoas que possam ter interesse no assunto e nos vemos na próxima. Até lá!